Todo mundo devia prestar atenção nessa notícia, porque isso aqui pode ser crucial para a sua sobrevivência no futuro. O governo da Nigéria, preocupado com a inflação e com falsificações e lavagem de dinheiro e outros problemas lá, está mudando o dinheiro do país, está trocando as notas físicas por notas diferentes, com denominação diferente, e está tentando implementar o CBDC, está querendo fazer com que a população use principalmente transações sem dinheiro. Ao contrário do que o pessoal está falando, eles não vão acabar com o dinheiro físico, ainda não vai ser a implementação total lá na Nigéria, mas eles vão dificultar e as notas velhas não vão valer mais a partir de 10 de fevereiro, tem que ir no banco, trocar pelas notas novas e explicar a origem do dinheiro. Olha só o problema. Então, com isso, o que aconteceu? Disparou o valor do Bitcoin lá na Nigéria. As pessoas estão fugindo do dinheiro do governo, indo para o Bitcoin. Olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, antes de entrar no assunto do vídeo, deixa eu falar para vocês sobre o evento Carnaval Praia Bitcoin 2023. É um evento que vai ter lá em Jericoacoara, no Ceará, é um vilarejo muito bacana, com umas praias muito bonitas. E é um vilarejo que está tendo uma transformação para a economia Bitcoin. Muitas lojas lá já aceitam Bitcoin para você comprar as coisas. E vai haver esse evento lá em que eu vou palestrar no dia 19 de fevereiro. Mas o evento vai durar lá o Carnaval. Carnaval Praia Bitcoin. É o Carnaval desse ano lá em Jericoacoara. Então, vão lá. Dá uma olhada no site. Vou deixar o link do evento lá embaixo. Compre o seu ingresso para ajudar a gente. E tem uma lista grande de palestrantes aqui. O pessoal interessado em Bitcoin. Vai estar também o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Enfim, muita gente. Palestrantes estrangeiros também vão participar. Então, muito bacana o evento. Não deixem de participar. Comprem seus ingressos. Os ingressos estão esgotando. Daqui a pouco não vai ter mais lugar para vocês lá. Quero tomar uma cerveja com a galera. Vamos lá. Pois bem, olha só. O Bitcoin disparou para 200 mil reais na Nigéria. Aqui no Brasil está em 130 mil reais, mais ou menos, o valor do Bitcoin. Mas é preciso tomar cuidado com isso pelo seguinte. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na Nigéria, eles têm um esquema igual o da Argentina. Que eles têm um câmbio oficial da moeda deles, que é o Naira, para dólares. Mas esse câmbio oficial é aquele câmbio que só o governo consegue usar. Na prática, para o cidadão comum. Se o cidadão comum quiser comprar dólar, tem que pagar muito mais caro do que aquele câmbio mantido pelo governo. É igualzinho na Argentina. Tem o câmbio oficial e tem o câmbio blue, que é o que você consegue comprar efetivamente. Então, se você contar pelo câmbio oficial, houve sim um aumento do valor do Bitcoin na Nigéria. Mas não foi 200%, 100% que eles estão falando aí, 63% acima. Não, não é isso tudo. É um pouco acima, uns 20% acima. Dá para ver bem aqui. Essa daqui é a curva dos últimos seis meses do Brasil. Aí você vai ver aqui, tem um picozinho aqui, lá em 12 de agosto de 2022. Aí caiu para um patamar aqui em torno dos 100 mil reais aqui no resto do ano. Aí depois caiu mais um pouco em novembro com a questão da FTX, aquele negócio todo. E agora recuperou um pouco e está aqui na faixa de 116, 120 e poucos mil reais que está o valor do Bitcoin aqui no Brasil neste momento. Se você pegar a mesma coisa aqui na moeda da Niara, que é a moeda da Nigéria, você vai ver que é quase a mesma curva. Está vendo? Começa aqui, mas aqui estava 10 milhões de Niaras, o Bitcoin. Aí teve uma queda grande aqui na época da FTX e coisa e tal. E agora subiu de novo, mas repara como é que essa curvinha aqui está maior aqui agora do que a brasileira. Se você comparar as duas ali, repara como é que subiu mais do que a da Nigéria, subiu mais do que a brasileira. Aqui, a do Brasil, ela está ainda abaixo desse pico que teve aqui lá em 13 de agosto de 2022. A da Nigéria está acima do pico de 12 de agosto de 2022, está vendo? Já subiu mais do que isso. Então, realmente está uma procura grande, subiu mais do que o normal o valor do Bitcoin lá, mas não é esse valor que o pessoal está colocando, 60%, esse tipo de coisa aí. Isso é devido à conversão do dólar zoada que está lá. Mas, enfim, esse é o ponto central aqui. O governo resolveu fazer uma reforma para acabar com a inflação e também para acabar com lavagem de dinheiro. Então, olha só o que o governo pode fazer. Eles fizeram lá, pode ser feito aqui também. Você já parou para pensar nisso? O governo amanhã vai falar, olha só, agora essa nota que existe hoje de real não vale mais nada. Vai valer essa outra nota aqui, diferente que eu criei aqui. E agora você tem que levar todo o seu dinheiro que você tiver, levar no banco e trocar pela nota nova. Se você ou depositar em uma conta ou trocar pela nota nova, e você vai ter que explicar a origem do dinheiro. E se você tiver alguma dívida com o governo, a gente vai pegar esse dinheiro para pagar essa dívida com o governo. Já parou para pensar esse tipo? O que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu compraria tudo em Bitcoin. É lógico. É o que os nigerianos estão fazendo. É o que está todo mundo fazendo lá. Olha aqui, as buscas por como comprar Bitcoin no mundo todo. Você vê que no Brasil tem bastante gente perguntando. Mas aqui, ninguém chega perto da Nigéria. A Nigéria é quem mais está procurando por como comprar Bitcoin. As pessoas estão correndo atrás de comprar Bitcoin. O valor do Bitcoin lá já subiu. Evidentemente, muita gente querendo comprar, o valor sobe. E esse é o problema. É isso que eu aviso o pessoal. Eu estou falando para o pessoal esse tempo todo. A gente está num período da história. Um período que lá no futuro vai se perceber que é muito curto. Foi um período curtíssimo. Começou ali em 2009 com a invenção do Bitcoin. Com o Satoshi negociando a coisa. E vai, talvez, por mais 10 anos ainda. Eu acredito que ainda vai uns 10 anos ainda. Mas vai ser esse período, sei lá, dos 25 anos. A gente está no meio deles agora. Em que você consegue trocar papelzinho colorido emitido por governo. Por moeda de verdade como o Bitcoin. Vai ser só isso. Vai ser esses 25 anos. Mais lá na frente, ninguém vai aceitar trocar papel colorido emitido por governo. Por dinheiro de verdade. Não tem como. Não tem lógica isso. O governo sacaneia o dinheiro dele muito o tempo todo. A todo momento. Então, qualquer coisa, o governo pode fazer uma loucura dessa. E veja, olha só. Imagina que você é um cara na Nigéria hoje. Aí você olha o valor do Bitcoin e está caríssimo. Aí você fala, pô, tem que comprar mesmo assim. Porque se eu não comprar isso daí, eu vou ter que entregar meu dinheiro na mão do governo. Diz que estão aqui em filas enormes para você ir no banco trocar o dinheiro. E aí não tem nota da nota nova. Uma confusão danada lá. Então, o que você quer fazer? Você vai querer trocar por Bitcoin agora. Vai ter que pagar mais caro. Vai perder dinheiro nisso. Porque você está comprando Bitcoin mais caro do que ele está valendo no resto do mundo. Mas você olha para trás e vê. Olha só. Se eu tivesse comprado no final do ano passado, aqui no iniciozinho de 2023, eu comprava quase o dobro de Bitcoin do que eu estou comprando agora. É um fato. Não, é o dobro não. Mas eu comprava uma quantidade maior de Bitcoin do que eu estava comprando agora. Estava o valor bem mais baixo aqui ao longo do mês de dezembro. Por causa daquelas confusões da FTX. Então, estava um valor mais baixo. Poderia ter comprado naquela época. E agora está subindo o valor e subindo cada vez mais. E aqui no Brasil também da mesma forma. Muita gente poderia ter comprado. Já subiu um pouquinho. Já não pode mais. Já está um pouquinho mais alto. Mas ainda está barato. Muito barato. Se eu pegar aqui um período de cinco anos, você vai ver que os picos aqui em 2021 e 2020... Na verdade, os dois foram em 2021, né? Depois em 2022 foi o ano de queda. Ainda está barato. Daqui a pouco, quando começar a subir de novo, vai ficar todo mundo naquela mesma história. Ah, mas eu não sei. Eu não sabia que ia cair, que ia subir assim, senão eu tinha comprado. Que pena que eu não comprei na hora certa. E coisa e tal. Lembra? Vocês lembram do grande... Quer ver? Cinco anos. Vamos pegar o máximo aqui para ver tudo, né? Olha aqui. 2018. Vocês lembram da grande onda do Bitcoin 2017-2018? Olha só. Chegou aqui um valor muito alto aqui em 2017 e coisa e tal. Hoje em dia, vendo o que aconteceu em 2021, isso aqui virou uma ondinha. Uma coisa de nada, né? Comprar aqui e comprar aqui no topo fez muito pouca diferença no final das contas. Porque olha só o que subiu depois. E detalhe. Esse daqui não foi o primeiro rally do Bitcoin, né? Teve o rally em 2013 também, que hoje também seria uma ondinha aqui, que você nem conseguiria ver direito aqui também. E a mesma coisa. Ah, comprei na baixa, comprei na alta. Não fez diferença nenhuma. Depois foi muito mais acima disso. Nesse momento, já está muito acima o valor em relação a quem comprou no topo de 2018. Acho que, caramba, eu me dei mal. Depois eu comprei no topo e caiu tudo de novo. Olha que chato e coisa e tal. Hoje já está mais alto do que estava o topo de 2018, né? E é o que eu falo. Você está perdendo oportunidade. O importante não é o valor do Bitcoin. O importante é a janela de oportunidade que você tem para se livrar do Estado gerenciando. Dinheiro gerenciado pelo Estado é lixo. É papel colorido. Não serve para nada. Aproveita a janela de oportunidade que você tem agora. Não vai durar por mais muito tempo. Daqui a pouco o governo Lula com Haddad na economia. Essa loucura toda. Inventa um plano maluco qualquer. Aí você vai querer comprar Bitcoin. Você vai falar, caramba, agora o dinheiro não vale mais nada. Agora eu preciso de Bitcoin. E aí, meu amigo, já vai ser mais difícil. Já vai estar mais caro. Você já perdeu a oportunidade de comprar enquanto a coisa estava relativamente tranquila. Então é isso daí. Olha o pessoal da Nigéria lá. O aperto que eles estão passando. E é o que eu falo para vocês também. Eu não tenho dúvida nenhuma que são os países mais pobres que vão começar a hiperdolarização. A hiperdolarização é justamente quando uma sociedade começa a viver de Bitcoin especificamente. Esquece outras moedas e começa a viver só do Bitcoin. Não aconteceu ainda. Estamos caminhando para isso. E um ponto importante para essa história toda é justamente o encontro lá do Carnaval em Jericoacoara. E um grande ponto nisso é justamente o evento Carnaval Praia Bitcoin 2023 agora no Carnaval em Fevereiro. Eu vou estar lá em Jericoacoara, no Ceará. Vou ficar lá na praia uns dias. Vou aproveitar e descansar um pouquinho, mas vou continuar fazendo o vídeo. Então não vou parar, não. E vou palestrar no dia 19 de Fevereiro lá no evento. Então dá uma olhada lá. Vai lá no link. Eu vou deixar o link na descrição. Compre o seu ingresso de uma vez. A gente está precisando... Não conseguimos atingir a cota ainda de ingresso, mas já tem bastante gente indo para lá. Vou estar eu lá. Lá vai estar o Ideias Radicais, o Rafael Lima e mais um monte de gente. Tem a programação completa aqui. Um monte de palestrante legal. Um monte de história bacana. Vai ter gente do exterior também palestrando lá. Então é muito legal. E lá eles estão fazendo esse projeto de bitcoinizar a praia. As pessoas comprarem, usarem a Bitcoin como moeda, que é o propósito último do Bitcoin. Então é isso daí. Aproveitem o período. Essa janela está se fechando. E eu espero todos vocês lá no Carnaval Praia Bitcoin 2023. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.